A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai colocar um pouco de água. Bom, vamos lá. O que é isso? Eu vou fazer a gente lá. Agora, eu vou dar o que. O que você vai fazer? Não, você vai fazer o que você vai fazer? Ah. É o que você vai fazer. É o que você vai fazer. É o que você vai fazer. E o somente bem no mercado, ó. O que é isso? eu não tenho aqui mas eu não vou tirar mas eu não vou tirar E aí E aí E aí E aí Ninguém vai ficar no banheiro. Ele vai passar para lá da casa. Ele vai passar para cima da casa. É assim que é um bolo. Ninguém vai passar para cá. Ele vai passar para cá. Certo. O que é isso? Eu vou colocar a cara de água. É. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é que é? É isso aí, meu irmão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Que legal! Não tem nada que se descer, não tem nada que se descer. Não tem nada que se descer. Não tem nada que sair, não tem nada que ser. O que é isso? 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 O que é isso?